A reforma previdenciária é um dos assuntos mais discutidos pela equipe do governo de Michel Temer. A principal mudança é estabelecer uma idade mínima de aposentadoria e alterar o tempo de contribuição, não só para quem for ingressar no mercado de trabalho. As mudanças valeriam também para quem já está na ativa, pois haveria uma regra de transição. A idade mínima para a aposentadoria não é uma novidade trazida pelo governo Temer. Essa medida já vem sendo discutida há muito tempo, é uma tendência mundial. A principal justificativa para a mudança é o aumento da expectativa de vida dos brasileiros. Segundo o IBGE, a expectativa de vida no país subiu para 75,2 anos em 2014. Por isso, a ideia do governo também é subir para 65 anos a idade mínima da aposentadoria. Essa é a ideia, mas por enquanto, segundo o presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão, ainda está tudo indefinido. O impacto não é logo imediato. O governo tenta fazer essa reforma para tentar ver se economiza logo de forma imediata. Mas o impacto maior vai ser aquelas pessoas que estão alcançando os requisitos para a aposentadoria e com essa mudança eles vão acabar tendo que cumprir uma regra. Entendeu? Então, assim, o impacto maior vai ser para quem está alcançando o seu direito à aposentadoria. O novo governo também defende medidas como a desvinculação do piso previdenciário do salário mínimo e a revisão das regras para a pensão por morte. Embora indefinidas, é fundamental que os cidadãos acompanhem todas essas mudanças. Você tem que estar acompanhando, porque tem momentos também que você, às vezes, já adquire o direito à aposentadoria e você fica naquela expectativa que talvez possa melhorar. E, de repente, vem essa nova regra e faz piorar.